Temporal em Petrópolis. Quem são as vítimas da tragédia e os desaparecidos? Entre os mortos estão uma adolescente de 17 anos, uma criança de 11, um bebê e a diretora de projeto social. Assisto agora em Últimas Notícias. O temporal que provocou deslizamentos e alagamentos, destruindo parcialmente Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, deixou pelo menos 94 mortos e ainda dezenas de desaparecidos. O número, no entanto, um número ainda considerado incerto pelas autoridades. Veja abaixo quem são algumas das vítimas já reconhecidas, de acordo com parentes e pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, DPRJ, e os desaparecidos, segundo o Ministério Público. Listem a atualização. Uma das cenas marcantes da tragédia em Petrópolis foi a de Giselia de Oliveira Carminati, de 36 anos, usando uma enxada para cavar a lama e tentar encontrar parentes soterrados. No início da tarde, a agonia se transformou em dor. A moradora de juiz de fora, MG, recebeu a confirmação de que a filha, Maria Eduarda Carminati de Carvalho, a Duda, de 17 anos, tinha tido o corpo reconhecido. Abre aspas. Minha filha era a coisa mais linda que tem no mundo. Fecha aspas. Disse a mãe. Diz Elia contou que Duda foi encontrada no sofá abraçada à madrinha dela, Tânia, e sua neta, a bebezinha Helena, de um ano. Maria das Graças de Paiva Destro era integrante da diretoria do Projeto do Morro, que atende a cerca de 500 crianças em Petrópolis. Ela era conhecida na localidade como Dona Fia, morava ao lado da sede do Projeto e, segundo a família, ficou soterrada. O prédio do Projeto ficava no bairro Alto da Serra, na região do Morro da Oficina, onde ocorreu um desmoronamento. A estrutura de quatro andares desapareceu completamente. O número total de desaparecidos ainda não foi contabilizado. O Ministério Público do Rio, MPRJ, está fazendo um cadastro de quem não foi encontrado e divulgou a seguinte lista. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. E aí